Eu sou um pianistãs, nascido lá no Galvão Que aprendi desde criança, a honra da tradição Meu pai era um gaúcho e nunca conhecia o luxo Mas viveu pouca de mim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho me esquecia Um churrasco e mochi marinho, mandando e trago em mulher É nisso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco e mochi marinho, mandando e trago em mulher É nisso que o velho gosta, é isso que o velho quer E foi assim que aprendi, a gosta do que é bom A toda minha cordeona cantava sem sair do dom E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O meu velho pai me ensinou E eu vivo a cantar, sempre aprendi a gostar Do que o velho gostou Jurrasco e mochi marinho, mandando e trago em mulher É nisso que o velho gosta, é isso que o velho quer Jurrasco e mochi marinho, mandando e trago em mulher É nisso que o velho gosta, é isso que o velho quer Saí da minha fazenda e me soltei perdoar Hoje tenho uma prenda para me fazer a paz E quando eu me assino, a refeita nosso sorrinho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar E se deve gostar, é o meu pai Jurrasco e mochi marinho, mandando e trago em mulher É nisso que o velho gosta, é isso que o velho quer Jurrasco e mochi marinho, mandando e trago em mulher É nisso que o velho gosta, é isso que o velho quer Jurrasco e mochi marinho, mandando e trago em mulher É nisso que o velho gosta, é isso que o velho quer Jurrasco e mochi marinho, mandando e trago em mulher Jurrasco e mochi marinho, mandando e trago em mulher